Voltamos ao programa Sabores Bragança e viemos aqui na Pingol, aqui em Bragança mesmo, pra buscar mais um elemento do nosso estrogonofe. Aqui vocês fazem salgadinhos, né? É, salgadinhos, batata chips, batata palha. Essa que eu tô interessado, tô interessado numa batata palha. Todo mundo gosta de comer um estrogonofe e colocar uma batata palha do lado, né? Essas batatas que nós estamos vendo aqui, elas vêm só de Bragança, ou vêm da região, de onde vêm? Não, não. A maior parte vem do Paraná, de Contenda, mas vem também Vargem Grande do Sul. E uma pequena parte vem de Munhoz também, mais próximo é Munhoz. Quanto tempo tem a Pingol aqui? Aqui a gente tá há seis anos, mas ela já tem 18 anos no mercado. Bom, a partir daquela porta ali, a gente tem que colocar uma toquinha, né? Porque a gente tá entrando dentro de uma fábrica onde se trabalha alimentos, né? E a gente vai colocar a toca e vai acompanhar todo o processo de fabricação ali. Vamos pra lá? Vamos, vamos lá. Érica, a primeira coisa que a gente repara é que aqui dentro é bastante barulhento, né? É tudo maquinário. Eu pensei que ia encontrar umas pessoas descascando batata, mas não tem ninguém descascando batata aqui, né? Não, não. As máquinas são todas automatizadas. E essa máquina, principalmente, que tá aqui atrás da gente, ela faz o processo de descascar a batata. Não tem manual nenhuma, não precisa de... Em vez de descascar, ela é ralada, né? Isso. Ela passa, tipo, por uma lixa. A batata é lixada pra tirar só a fininha da casca dela mesmo. Antes dela entrar pra lixa aqui, ela passa por uma máquina que também faz a pré-lavagem, né? Faz. É a primeira lavagem dela. Quantas lavagens são feitas aqui? São três. A primeira tira mais grosso, que é a tira-terra dela e tudo mais. A segunda, depois que passa por essa lixa, ela passa por mais uma, mais um tanque de água. E por último, é onde ela é fatiada. Esta máquina aqui, que você falou que ela fatia, né? No caso aqui, ela tá cortando em tirinhas. Aqui que ela muda, digamos, a faca pra cortar outro tipo de corte de batata? Isso. Aqui é a forma dela. Aqui, ou tanto ela é cortada na batata palha, ou tanto na chips, ou onduladinha. Aqui é onde ela pega a forma, onde ela é fatiada. Eu tô vendo aqui pela quantia, deve ser bastante. Quantos quilos vocês conseguem produzir dia? Então, mais ou menos, em sacos, há uns 110 sacos com 50 quilos cada. Apesar que depois de frito, o saco de 50 quilos cai pra 15. Uma boa quantidade da batata evapora, né? Evapora. Agora a gente vai acompanhar a fritura dela? Isso. O próximo passo é a fritura. Eu nunca vi uma fritadeira do tamanho que vocês têm aqui. Esses são os tachos que vocês jogam ali dentro, né? Cada fritura pode colocar quantos quilos de batata? Então, na verdade, são dois sacos por vez. Vai dar mais ou menos uns 40 quilos de batata. E dali, depois de frita, ela passa por uma máquina que seca ela? Não, não. Depois de frita, ela vai pra salgadeira. É, onde coloca o sal ou o aroma dela, se for batata de aroma. E o pessoal que trabalha aqui com tanta batatinha do lado, eles não ficam beliscando o dia inteiro ou enjoa? No começo, pega. Assim que o funcionário entra trabalhar aqui, pega. Mas depois enjoa. Aí costuma já. Acho que a melhor coisa que tem é falar, pode comer à vontade. Depois não aguenta mais ver batata na frente. Verdade. Estou vendo que aqui tem um local que pré-aquece a gordura. Isso aqui não é nem óleo de soja, nem manteiga, nem banho. O que que é? Não, é gordura de palma. Por que é usada a gordura de palma? Porque essa gordura é livre de gordura trans, que não é recomendada, né? Então a gente usa essa gordura pro produto sair de primeira qualidade. E ela sofre um primeiro aquecimento aqui, né? Tem algum motivo especial? Não, é só por precaução mesmo que ela é colocada aqui. Pra não colocar diretamente no tacho, porque é muito perigoso. Então primeiro ela passa, ela é derretida nessa primeira máquina, pra depois chegar na fritadeira mesmo. O moço que trabalha aí do lado da fritadeira não precisa ir numa sauna nunca, né? Não, já... ele já passa o tempo todo aqui, então pra ele já é. Érica, nessa máquina aqui termina o processo de fabricação da batatinha, né? Isso, ela passa... depois que ela é frita, ela é salgada, ela passa por esse salgador. Onde ela fica armazenada daí por umas duas a seis horas até ela passar pra embalagem. Uma delícia assim. Bom, quentinha, né? O ano inteiro a gente consegue batata de boa qualidade pra fazer? Não, infelizmente não. Nessa época que a gente tá agora, tá... é... não é uma época muito propícia. Enquanto a gente espera essas batatinhas serem embaladas, você podia mostrar pra gente as outras máquinas que fazem os outros salgadinhos aqui? Vamos, vamos lá. Esse é o outro setor da fábrica, né? E eu reparei que os salgadinhos aqui, depois que eles são produzidos, eles passam voando por dentro dos canos, é isso? É, na verdade ele passa por a fase de extrusão, onde ele é extrusado. É... onde ele... primeiro ele pega a forma do salgadinho, depois ele é temperado e depois ele passa por um resfriador. Qual os sabores que tem aqui de salgadinho? É bacon, cebola, churrasco, pizza, presunto e queijo. Seis sabores. Eu tive uma ideia agora. Posso trazer uma mesa aí e jogar um truco com os amigos do lado da máquina aqui? Que aí a gente já vai jogando e comendo salgadinho. É, é uma boa ideia. O pessoal adora. Vamos ver se tá embalada a nossa batatinha? Vamos, vamos ver. Ó, tá aqui a sua batatinha pro estrogonofe. Ó, agora nós temos a batatinha, temos os cogumelos lá de Jarinu. No próximo bloco a gente vai até o Lago Restaurante pra fazer uma receita bem caprichada de estrogonofe. Se você puder tá convidada. Ah, muito obrigada. Tchau, tchau.